Fala galera, beleza? O terceiro vídeo de hoje estou trazendo aqui pra vocês uma fanart épica demais Que eu garanto que muita gente aí já deve ter visto Só que galera, por incrível que pareça, eu ainda não assisti, tô louco pra ver E velho, nada melhor do que vocês verem a minha reação vendo essa obra de arte, né? É uma fanart feita por um youtuber aqui, velho Vou tá deixando o canal dele na descrição, ficou simplesmente... Olha, só por essa imagem, sem ver o vídeo, só por essa imagem Eu já posso ver a qualidade, cara O gráfico é simplesmente sensacional, velho, das imagens e tudo mais E esse seria o Need for Speed Underground 3 perfeito Imagina se lança o Need for Speed Underground 3 com essa qualidade, galera Com os carros que a gente pôde ver aí na capa do vídeo, né velho Já pode ver que a gente tem os carros mais épicos da franquia Need for Speed Então, mano, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal Ativa as notificações e o sininho pra não perder nenhum conteúdo E vamos assistir essa obra de arte, galera Meu Deus, cara Olha o trovão ali atrás, cara Olha essa qualidade de imagem, tá? De imagem É simplesmente um tapa na cara da sociedade Estamos aí no aeroporto de Bayview, né galera O início do Need for Speed Underground 2, tá? O início do auge da série, do topo da série Need for Speed Não tem gente que já vai falar que foi no Need for Speed Underground 1 Só que no 2 aí, que foi o bom, aumentou ainda mais, né? Olha quem tá ali Nada mais da Damien do que o 350Z da Rachel K Não, pera aí Olha essa roda Não, olha a qualidade da imagem da cara Olha essa roda como que ficou bonita Olha os reflexos do carro, galera Olha a chuva As gotículas de chuva Cê tá maluco, velho Cê tá maluco, cara Perfeito o carro Olha o capô de fibra de carbono Os sons ali atrás, velho E aqui, galera, podemos ver que ele corrige uma coisa que eu reclamei desde a minha infância, cara Porque quem jogou aí o Underground 2, na verdade, todo mundo deve saber Que o 350Z da Rachel, ele não tem neon, né, galera? E aqui, o Odonata Filmes coloca o neon Que, velho, esse carro, na minha opinião, merecia, velho Que é o neon verdinho, daquele jeito, top demais Agora sim, o carro ficou perfeito, mano Que eu me lembro, esse carro é o aeropólio dele é fibra de carbono também, não é não? Agora é uma dúvida que veio na cabeça, deixa aí nos comentários Vamos ver aqui, olha isso, olha o ronco Olha o ronco Ah, meu Deus, eu vou até chorar aqui Olha esse ronco Parece aquela cena do mais veloz, mais curioso do Brian Indo pra corrida com o skyline dele Deixa eu voltar a isso, galera Parece muito aquela cena do Brian Quando o Ted liga pra ele, falando que ele só tem alguns minutos pra chegar na corrida Ele pega o skyline e sai correndo no pau mesmo com o skyline dele E sai cortando os carros assim, ó Velho, que nostalgia é essa, velho? Olha essa nostalgia, velho Que que é isso, cara? Meu Deus do céu Olha ali o logo do canal dele Entrem lá, galera, o conteúdo é top, tá? Meu Deus do céu Você tá maluco, cara Que nostalgia, velho Que nostalgia Ó, até virou a... Olha lá Olha quem apareceu, galera Simplesmente o combo dos carros mais épicos da franquia Need for Speed, velho Tamo aqui com 350Z da Rachel Skyline do Edge, né? Do Underground 1 E a famosa, a fabulosa M3 GTR do Monster Hunter Galera, quero muito saber de vocês Qual é o carro preferido de vocês, velho? Eu vou fazer uma enquete assim que esse vídeo for pro ar, tá? Eu vou fazer uma enquete, tá? Na aba Comunidade do canal Qual carro Vou fazer uma votaçãozinha Qual desses três carros vocês preferem, velho? Skyline do Edge 350Z da Rachel E M3 GTR do Monster Hunter Eu sou suspeito pra falar Apesar de gostar muito do Skyline Amar o Skyline Você sabe o quanto eu amo esse carro Só que a M3 GTR do Monster Hunter Ai, velho Ai, ai, pai Ai, papai Ai, meu Deus Olha que tapa na cara, velho Nossa, mano Isso aí tá parecendo até realidade Não tá parecendo que ele fez modelagem 3D, não Tá parecendo realidade Isso aí é real, galera? Se alguém soubesse isso aí é real Até me fala, cara Que não tem condição, não, mano Que que é isso? Que perfeição O cara tá de parabéns Uma salva de palmas Uma salva de palmas Que sonho sair o Underground 3, tá? Com todos esses carros em Belleville Imagina esse jogo, hein? De noite Com as turnagens aí top mesmo Do Underground 2, tá? Com algumas coisas a mais Mano, imagina a turnagem do Underground 2 Desfundida com os nichos mais novos A questão das carrocerias A altura do carro e tudo mais, né? Com a Belleville, galera E ainda esses carros Todos esses carros épicos Presentes no jogo, né? Temos aí mais uma palinha Olha eles alinhando pra corrida Olha eles alinhando pra corrida, galera Não acredito que vai ter um racha, velho Ai, olha a placa Olympic City Bayview Rockport Cara Olympic City, né, galera? Cidade do Underground 1 Bayview Cidade do Underground 2 Rockport Cidade do Monster Hunter De galera, velho Juro por Deus, galera Deu até uma emoção aqui agora Deu até uma emoção Cada um vai seguir o seu rumo, né? Skyline vai virar pra cá 350Z vai ir reto M3GTR vai virar à direita Cara Deu até uma emoção aqui agora Meu Deus, velho Meu Deus Uma salva de palmas, tá? Entrem lá no canal Ele foi o mesmo cara, galera Que fez o Razor Is Back, tá? Foi o mesmo cara Entrem lá Porque Mano O canal dele é sem condição É que o MT aqui, velho Olha pra você Não, pelo amor de Deus, velho Então, galera Já deixa o like aqui nesse vídeo Vai, entra lá no canal, cara Deixa o like no vídeo do cara também, tá? Muito obrigado pelo apoio E inscrição de todos, velho Já se inscreve se não for inscrito ainda E deixa nos comentários aí E dá uma olhada também Na votação que eu vou criar aí no canal Beleza, galera? Fico por aqui E aguardo vocês no próximo vídeo, velho Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti